Quem é gamer sabe como é importante ter uma banda larga de alta qualidade com poucas interrupções. Afinal, os jogos exigem cada vez mais performance da internet, que nem sempre cumprem com a instabilidade prometida e deixam os clientes com nervos à flor da pele. De olho na demanda, a Claro trouxe um conceito novo para o mercado. O lançamento de pacotes exclusivos para Gamers, chamado Claro Gaming, trata-se de uma plataforma exclusiva da operadora. A ideia é unir a ultra velocidade da banda larga ofertada com os grandes players da comunidade gamer em uma parceria inédita no mercado. A empresa promete pacotes de vantagens que vão elevar a experiência com os jogos online e até mesmo no offline. No site destinado à venda dos planos, há uma extensa lista de vantagens para o assinante. Nela, destacam-se atendimento 24 horas por profissionais especializados no mundo gamer via chat, e-mail e telefone. Conexão otimizada com o acesso gratuito ao software no ping, que garante a melhor rota entre o usuário e os servidores de game a fim de evitar falhas, recurso exclusivo para PCs gamers, pré-venda de ingressos para os mais concorridos eventos de eSports, possibilidade de ter experiências em feiras como a BlizzCon e League of Legends Worlds 2019, além da participação em transmissões ao vivo, campeonatos exclusivos e showmatchs contra profissionais, descontos em periféricos, games, assinaturas e colecionáveis de jogos e times, presente de boas-vindas e bônus mensais, que incluem skins, acessórios e muito mais. Ou seja, a oferta da Claro contempla pacotes com todos os serviços para que o cliente tenha a comoridade de pagar junto e ter acesso. Há combos com a banda larga e o Claro Gaming incluso, como um pacote de vantagens. Tem também acesso limitado ao serviço Extra Play e Facebook Gaming para acompanhar streamings e, por último, o mais importante de tudo, conexão com Wi-Fi Plus, que garante mais performance e menos queda. Ponto Ultra para garantir mais velocidade e estabilidade, o 4.5G móvel, que pode ser dez vezes mais rápido que o 4G normal. A plataforma é disponibilizada à vulsa também, para que os assinantes atuais da operadora apenas acobrem aos seus combos, pelo valor de R$ 40. Nos planos oferecidos pela Claro, há ainda opção para o cliente contratar e pedir um upgrade na banda larga para ter uma performance ainda melhor com os games. Caso o assinante queira um upgrade da banda larga, a operadora disponibiliza novas ofertas. A recomendação da Claro é que o usuário contrate velocidades de 120 megabits por segundo ou superior para ter a melhor experiência. Para os novos interessados na novidade da Claro, a internet de 120 megabits por segundo com o Claro Gaming é ofertada pelo valor de R$ 159,99 nos três primeiros meses, depois sobe para R$ 179,99. Já a Ultra Experiência, com conexão de 240 megabits por segundo com o Claro Gaming, pode ser adquirida por R$ 189,99 nos três primeiros meses. Depois, o valor passa para R$ 209,99. R$ 159,99 nos três primeiros meses. R$ 159,99 nos três primeiros meses.